Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Tiger e a gente vai falar sobre Darkrai, um Pokémon que chegou hoje, no vídeo que eu tô fazendo agora, as batalhas e raids, e Tiger, por que você está fazendo isso? Porque mudou o PvE, muitos counters mudaram, então por isso que eu estou trazendo de volta pra vocês. Se você chegou aqui de repente de paraquedas, de repente não está inscrito no canal, sim, seja muito bem-vindo, se inscreva, é de grátis, fica no botãozinho aqui embaixo, se inscrever e aí você vai fazer parte da família Tiger Games. E bom, vamos direto para o assunto, a gente vai comentar quais são os melhores contra-atacantes pra você fazer aí essa batalha, quantas pessoas precisam, quais são os melhores IVs, quais são os ataques e estatísticas sobre o Pokémon Darkrai, fechou? Você também pode acompanhar eu em outras redes sociais, caso você tenha interesse, é só você me seguir aqui no Tiger Games, está aparecendo por aqui. Vamos lá então direto e reto para o assunto. Darkrai é um Pokémon exclusivamente sombrio, Dark, ele é mítico, ou seja, não pode trocar, você capturando ele, não tem um bom, joga fora porque não tem como você trocar, não tem como você ganhar Candy Extra com ele, beleza? Ele tem alguns ataques, a gente vai comentar aqui no lado direito, a gente tem aqui, Rosnado são os ataques que ele tem rápido e ataque dissimulado, ambos são do sombrio, não tem como você fazer outro ataque no tipo sombrio, no ataque rápido. Já no ataque carregado você tem algumas opções, como Bola Sombria, Pulso Sombrio, Bomba de Lodo, que está como se fosse Legacy, né? Também temos aqui Explosão Focalizada e é isso, esses são os ataques que você pode ter com ele, tá? Ele é um Pokémon que atinge o máximo de CP de 4.227, ele tem um ataque 285, ele tem um 9.8 de defesa e a estamina é um 7.2, entendeu? Então vamos direto para os contra-atracantes, quem são os melhores? Vai ter muitas Megas, tá? Você pode ver que o melhor de todos vai ser o Mega Lucario. Se você tiver um Mega Lucario no seu time, você já tem um melhor Counter para você poder Counter a Darkrai, é claro que infelizmente você não pode ter seis Mega Lucario, você pode ter um Mega no seu time. Por esse motivo, eu fosse você, eu coordenava com seus amigos para cada um colocar uma hora, um Mega, para não todo mundo colocar um Mega junto, tá? Isso é importante, assim, você tem um bônus do Mega durante toda a batalha. Na sequência, você tem um Mega Heracross, Mega Rayquaza e Mega Blazik, então são os quatro, são os melhores Pokémon que você pode ter e todos são Megas. Na sequência, a gente tem um Pokémon que você pode ter vários, se você vai ser bastante Rage, você teve a sorte de ter um bom. Gelterrakion, ele tem um chute duplo e espada sagrada. Na sequência, você tem um Mega Gardevoir e com o Kelder Sombroso. O Mega Gardevoir vem com o Encantar e Clarão do Eslombrante, Pokémon do tipo Fada, ele vai dar muito dano, obviamente, em Pokémon do tipo Dark. E com o Kelder Sombroso vai ser difícil, caso você consiga ter pegado um com a equipe Rocket, você pode mandar bala, tá? Mas a gente pode também fazer algumas coisas, tipo retirar, por exemplo, as Megas e também os Sombrios, para vocês poderem ver aí quais são os melhores, né? Então aqui, tirando o Mega e o Sombrio, a gente tem aí o Terrakon, que é o melhor de todos, caso você tenha. O Lucario fica na terceira colocação, também com o Ataque Legacy, que é Palma da Força, e a Aura Esférica. A gente tem alguns Pokémon que, infelizmente, a gente não tem, então assim, infelizmente, não tem como a gente fazer a parada, mas você pode pegar, por exemplo, o Conkelder, que é o quinto melhor colocado, a Vulcarona e Togekiss. Esses são todos os Pokémon sem ser Mega, sem ser Sombrosos, tá? Então eu vou colocar aqui de volta, só para a gente poder mostrar um pouquinho a lista dos melhores Top 15, tá? Então a gente tem todos esses aqui, você pode ver, tem o Mega Pinsir, tem o Machamp Sombroso, tem o Rarima Sombroso, tem o Mega Sinzer, então tem o Mega Beedrill, e tem vários aí, o próprio Conkelder fica em 17º colocado, tá? Então fica aí todos esses Pokémon que você pode utilizar para derrotar ele, beleza? Sugerimos um grupo de, pelo menos, de 1 a 3 treinadores, né? Mas ele está falando que é uma Rage de 3 estrelas, então aqui não está errado, tá? Então não é uma Rage de 3 estrelas, se você conseguir mais de 3 pessoas, sim, para poder fazer, colocar até aqui a Rage Level 5, então de 3 a 7, tá? Não sei por que ele colocou o Level de 3 estrelas, mas de 3 a 7 treinadores é o que você precisa para poder derrotar. Questão de IV, você vai capturar ele, tem um CP que aparece ali em cima, que você vai capturar. Fica de olho que se você estiver próximo de 21, 36, quer dizer que é 100%. Caso você esteja no templo, que for neblina, ele vai estar bufado, então vai ser 26, 71, que é o que você tem que buscar para conseguir capturar, beleza? Então, em questão de batalha de treinadores, infelizmente na grande liga você não consegue pegar um, porque ele não tem menor de CP de menos de 1.500, né? Você vai pegar aqui, para você ter uma noção, ó, em questão de Rage, o menor vai ser 2.136. Então na batalha de treinadores você consegue batalhar aí na outra liga, mas porque ele vem de ovo na Rage, ele vem no mínimo 10, 10, 10. Então você nunca vai conseguir esse aqui, a não ser que você consiga uma troca aí bem específica com o level baixo, etc, tá? Na Master League é 15, 15, 15, claro, então você pode aí fazer, beleza? Para conseguir fazer a batalha de treinadores. Bom, basicamente são essas informações que você precisa para batalhar contra o Darkrai. Boa sorte, espero que você pegue um shine dele e consiga aí pegar um bom para você ter no seu arsenal. Fechou? Gostou do vídeo? Então aproveitou para deixar o seu gostei? Maravilha, obrigado. Aproveita para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, você pode conferir meus outros dois canais, Olho do Tigre e também Tiger High Tech. E você pode também conferir outro vídeo que tem aqui aparecendo aqui do lado. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, valeu, tchau!